Música Suspensas em todo o país, ações que discutem uso indevido de imagem de jogadores no jogo de videogame Football Manager. O pedido feito pela SEGA Corporation foi deferido pelo Superior Tribunal de Justiça. O presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, determinou que sejam suspensos em todo o território nacional os processos individuais ou coletivos que discutem o uso indevido de imagem e dados biográficos de profissionais de futebol no videogame Football Manager, produzido pela SEGA Corporation. A suspensão atinge os processos em que sejam debatidas as seguintes questões. Competência do juízo, legitimidade passiva da Tectoy, documentos essenciais à propositura da demanda, prescrição, ocorrência ou não de suprécio, possibilidade de violação ao direito de imagem apenas com o uso de desígnios representativos dos autores, ocorrência ou não de fato de terceiro como excludente de nexo causal em razão da ausência de comercialização dos jogos Football Manager no Brasil desde 2016. O pedido de suspensão nacional foi apresentado ao STJ após o Tribunal de Justiça de São Paulo ter admitido incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, sobre o tema. Na decisão, o tribunal apontou que havia no Estado mais de mil ações envolvendo pedidos de indenização pelo uso de imagens e dados de jogadores de futebol no videogame. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino ressaltou que o próprio Tribunal Paulista indicou a existência de divergências internas no julgamento de ações semelhantes sobre o tema, o que também aponta a possibilidade de julgamentos divergentes em outros estados e agrava o risco à segurança jurídica e à isonomia, caso não haja suspensão nacional. O ministro destacou também que a solução uniforme das controvérsias relacionadas aos diversos desdobramentos jurídicos do suposto uso sem autorização de dados biográficos de jogadores no Football Manager atinge diretamente a comunidade dos profissionais de futebol, incluídos no jogo eletrônico, que se beneficiará com um tratamento isonômico garantido pela fixação de um precedente qualificado. Ao suspender as ações, o magistrado ressalvou que a medida não impede a apreciação de requerimentos de tutela de urgência. A suspensão, salvo decisão expressa em contrário, valerá até o trânsito em julgado de decisão do TJSP no IRDR.